E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Pois antes de mostrar raiva, eu mostrei amor. Por isso que eu mostrei meu verso. Bruce Banner, Getchala, Weller mais, rico do seu universo. Rico do seu universo, e dinheiro é tudo que você tem no verso. Nunca assisti um filme, eu vou te lembrar. Não demonstre o amor, isso pode te matar. Isso não pode me matar. Rimasulo HD. 3, 2, 1. Então pessoal, deixa o like. Se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Rimasulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Eu falei até do Magrim, mas você sabe que agora sai da puma. Hoje no Barreto vai ser só puma lá puma. Você entende? Agora eu vou chegando bem. E a cada verso mano eu faço o que que convém. Não puxa a hora não, puma lá puma é o som. Quem não conhece mano sabe que não tem o dom. Você é o Barreto, agora eu logo vejo. Faz do caco Bruno e muda pro sertanejo. Aê, você tá vendo como é que faz? Você tá ligado mano que agora eu sou sagaz? Porque eu vi no interior, cê é o Barreto, não esparro. Eu sou comissional em rádio na pista de barro. Você entende? Então vem logo aqui moleque. E a cada verso mano eu vou fazendo nessa peque. Por isso, cê vai tentar subir mais riqueza. No barro cê afunda, eu sou areia movediça. A minha rima é o prato principal. E quando você rima, você toca sobremesa. Sabe por que cê vai tomar o pau? Porque você falou que pra não apanhar a bomba de baixo da mesa. A diferença entre você, cê não sustenta. Cê não vai rimar, então cê alenta. Você entenda? O pai de baixo da mesa. Pois eu sou alicente daquilo que tá ligada. Só me sentindo. É desse jeito. Então dá seu rima. Tira no seu peito. A rima boa continua. Você vai sair no barro e não vai andar na minha rua. Se você vai entender, como que eu rimo ali aqui cê vai perder. Sabe por que eu sou MC? Eu rimo. Eles fazem ou sem rima, eles fazem i. Você entendeu? Vai ficar no pranto. Igual a Maísa. Pequena, legal, adolescente, nem canto. Time da sorte, bang da morte. Nós da proter pra te matar. Falei no vasco, cê vira churrasco. Depois da batalha cê vai jogar lá. Por que? O vascão é tradicional. Conhece o gigante da colina. O Big Mike também é. Só que ele é o gigante das rimas. Ele é gigante. Ele falou que é o gigante aqui na colina. Você é o gigante. Talento pequeno que acha que toma uma grande colina. Você nunca em manada. Você tá ligado, mano? Que agora uma bola interessante. Você falou até de Ituano. Meu talento vem de lá. Porque ele é gigante. Seu talento tá no deserto. Sua procura paga de perto. Realmente eu tomei a pílula. Porque meu mano. Onde que eu tô jogando? Coincidentemente que ela só com o desafio. Eu só penso quando você tá precisando. Quando eu tô precisando. Mas no momento eu nem preciso. Cê tá querendo se conhecer agora. Meu mano. Cê sabe que agora eu só improviso. Você perdeu pro Apolo. Vamos apostar. Cê quer fazer o pique. Cê falou até de pílula. Cê esqueceu. Porque cê tomou a da matriz. Vamos até apostar. Você perder pra mim na internet. Pelo visto eu vou ganhar a batalha. E o saldo tá grande no Estrela Bet. Cê não entende meu mano. Que cê não tem falta. Como você. Não é favorito. Eu achei que sou a DT da alta. Então quem aponta meu mano. Vai ganhar alto. Porque o Apolo tá em cima do foco. Pra matar agora. Mata esse MC. E se pegar a sua caralho no assalto. Cê falou até de Estrela Bet. Mano eu nunca tô te entendendo. Na verdade eu tô te dando pancada. Então Estrela é o que cê tá vendo. Então Estrela é o que eu tô vendo. Realmente o céu estrelado. Veja as estrelas que tão no meu time. Mas o Apolo não tá do meu lado. Cê tá vendo. Essa parada meu mano. Que agora eu tô mandando. As estrelas já estão no meu time. O Apolo só tá orbitando. Oxe as ideias dele. Você que é o som. Você que faz a rotação. É porque eu sou o Antares. Estrela sozinha. Que brilha na escuridão. Cê tá ligado meu mano. Que agora é hipocrisia. Já o Big Mike. Sozinho tá valendo umas três marias. Por fa... Ai 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 ai. Ah, fala o Gilão. Meu nível é hard. Sabe trutar pra vocês essa tarde. Eu sou tipo um rapar. Como fala que eu só ganho aldeia. Se eu classifiquei lá na batalha da arte. Cê tá ligado que faz parte de enredo. Pra queimar eu acordo cedo. Eu me classifiquei na batalha da arte. Aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou. Cê tá ligado né parceiro. Que agora cê tá errado. Ela até falou. Que falou lá na arte. Mano eu vou explicar que agora cê tá revoltado. Você ganhou lá na minha quebrada. Ô meu parceiro bem lembrado. Lembra que eu tinha te avisado. Que se você não ganhasse o estadual. Aqui na frente você ia ser cobrado. Aí eu f***. Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima. Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina. Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina. Cê quer me cobrar? Tudo bem. Só que já era meu mano sabe que eu mando rima. Verso sempre anima. Antes de você querer cobrar alguém. Vai lá no estadual e participa. Ixi ele cabejou. Você tá ligado. Mano eu vou matar. Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado. Mas pelo visto ele tem nada pra me passar. Aí sinceramente. Mano eu vou te falar uma fita. Você tá ligado consigo na ocasião. Você é um arrombado. Não tem nada pra pagar. Se o quesito é cristal e você é só um zé pagão. Logo você quer me chamar de zé pagão mano. Você é um fudido. Acho que cê tá me confundindo. Quem fez sua carreira foi você. Pagando de bandido. Aí. Eu sempre penso na camarada. Porque pra mim ganha várias batalhas. Nunca paguei de bandido na minha quebrada. Só que você esqueceu uma fita. Essa rima tá batida. Cê sabe passou batido. Mas não tá ligado que esse cara na batalha. Agora tá querendo até ser meu inimigo. Você falou que eu ganhei foma na minha música. Só porque eu pagava de bandido. Só que antes de eu ganhar foma lá na música. Eu já espancava esse em de fudido. Como? Como foi isso? E chega aqui pra esse moleque. Entendi a rima. Sabe que eu não sou um pede-breck. Eles pedem rima e cê é pede-breck. Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap. Edição de trap. Mano, cê tá no passado. Fica toda hora falando que é campeão que ganhou várias. Mas não tá ligado, não tá ultrapassado. Eu vou te falar uma vida camarada. Você tá ligado que pra mim cê é um otário. Cê tá perdendo tempo aí. Conta no folhinho. Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário. Palmas e barulho pra essa batalha! Três, dois, um! O papo foi torcida organizada, só cima foi ruim Você vai ver a sua torcida gritar pra mim E vai rezar pra Deus nas orações Se o papo é torcida, fiel meu mano, é a da Gabiões Mas você é São Paulino Sinceramente, o Lucas, você não passa de um bambino Você tá ligado, mano, que na base você treme, vai perder Vai chutar longe, igualzinho Rogério Cé Vai se fugir, igual ele eu ganho, tô careca de saber Mas vai sair, meu mano, que aqui cê vai perder Te chuto pra Santana, sou técnico, igual temer Sua rima é sem sentido Cê tá ligado, mano, que agora cê tá fugido Eu já falei que você é um MC de pose Prazer, meu nome é Tite, o ano é 2012 O ano é 2012, meu mano Você que é o MC que só faz pose Você pra mim é um idiota 2012 é o Romarinho fazendo a cobertura da sua derrota Não sou Romarinho, tudo, eu sou guerreiro Cê tá ligado, mano, eu mostro que eu sou artilheiro Falou que sou eu quem faço pose Pra mim você é bobo Eu não faço pose, apenas te passo o rolo Tá ligado, cara, eu não tô entendendo Falou que é guerreiro, então tá se vendendo A sua rima é fraca, você é uma vaca Virou, vira casaca e foi jogar no Flamengo Não falei do jogador, tá ligado, é sem caô Aqui dentro eu sou guerreiro, batalha gladiador Aí, sinceramente, rima, mano, é puro em frente No campo não sou guerreiro Meu nome é Emerson Sheik Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou, rima, sou o HD aqui Falou, rima, sou o HD